Fala aí galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindo ao canal do Shark, família, joguinho novo pra vocês, o Frag Pro Shooter, família, eu até comentei na live isso aí, então tu que tá chegando, já deixa aqui o likezão insano se for o nome do canal desse aqui, se inscreva, vem fazer parte aqui da Família Shark, Shark, o que que é o Frag Pro Shooter? O nosso querido Frag aqui é um jogo estilo Valorant, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês têm vários personagens e cada um com uma habilidade diferente, tá? Então ele vai ter aqui o tipo, eu tenho aqui o Desesperados, que é um raro que eu tenho, eu tenho aqui o Meshack Knight, que é um comum, mas eu gosto de ir mais jogar com ele, eu tenho aqui o quarterback que eu coloquei ele mais pra defesa mesmo, que é um épico, ele tem uma vida muito forte, tô jogando essa aqui, a Amélia, eu jogo, gosto muito de jogar com ela, que é uma atiradora e ela é épica, vocês vão ver o Shark jogando, e eu peguei recentemente esse lendário, família, o hip, enfim, que mano, é top demais e o dano da Amélia também é absurdo. Vocês podem ter também vários outros personagens, cada um com a sua habilidade, tá? Vocês vão, é legal que você vai jogando, você vai descobrindo, ver que melhor se identifica, e eu tô curtindo demais, eu tô pensando em colocar esse aqui, que eu já vi jogando, ele é muito forte, por sinal, mas se a gente bater pelo menos 10 likes, família, eu dou um jeito, isso aqui são os que eu não conquistei ainda, de conseguir esse personagem aqui, que ele é muito forte, ele é um épico, é o Fragment, e o dano dele parece ser bacana aí logo no primeiro nível, beleza? Então, sem mais delongas, deixa aquele like, se inscreva no canal e já compartilha, deixa o like, deixou, então só bora pra batalha aqui, vocês vão ver como que é top esse jogo. Vou tirar o overlay, família, porque senão vocês não vão ver o placar, time, que fica aqui em cima. Shark, como que funciona? Básico, mano, é tipo um rouba-bandeiro, cada um tem três bases e uma pontuação, quem zerar essa pontuação primeiro, perde, e como que é feita essa pontuação, família? Se você matar seu inimigo, você ganha 35 pontos, você tira 35 pontos dele, na verdade, ou então, em cada base, você tem três bases, A, ponto A, ponto B e ponto C, tem um alvo, se deixar seu inimigo começar a atirar nesse alvo, ele vai tirando seus pontos também, quem zerar primeiro, perde, ou se quando acabar o cronômetro, quem tiver com a pontuação mais baixa, também perde. Se tiver make equilibrado e ninguém zerou a base do inimigo, aí tem tipo uma prorrogaçãozinha, não tem empate, mas o jogo é muito top. O legal é que o jogo te leva a jogar apenas, apenas com os jogadores, com o mesmo número de troféu que vocês, tá, família? Depois eu vou mostrar pra vocês, aqui tá até demorando pra começar, vou até mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui num clã, opa, eu tô em vigésimo primeiro, aqui ó, 2.136 troféus, eu pensei, 130, perdão, tô pensando em pelo menos pegar top 10 até o final da semana, tem que bater os três caras de troféu, tá? E também tem pontuação mundial, tá, família? Então, ó, na arena, eu tô, eu sou o 34º, eu já, tipo, se eu pegar aqui arenas mais baixas, eu subi, acabei passando de arena e tu vai subindo na rank, beleza? Então você vem aqui e coloca em batalhar e vai jogar. Time, esse jogo, o único mal que eu vi nesse jogo, por enquanto, time, de início, é que ele tem muita propaganda. Como que faz pra tirar isso, Shark? É simples, tu compra o passe, não é tão caro, tem um passe lá e tu tira a sua propaganda, porque o jogo ainda não se paga, tá? Aí, ó, pontuação que eu falei pra vocês aqui em cima, se zerar isso aqui, quem zera primeiro, perde, beleza, família? Então, bora aqui, bora, sem mais delongas, só vamos. Ó, comecei com o nosso... Mano, ele, ele é muito forte, ele tem um poder, tipo, um tsunami, mas eu não sou fã ainda de jogar com ele, catinho. Eu gosto de jogar com a Amélia. Mais uma kill. Tô tomando nas costas ali, mas tá suave, vou chegar aqui, ó. Ó o algo que eu falei aí, família. Se eu zerar a pontuação aqui, já era. Beleza, mano, uma base a gente já destruiu. Cara, eu acho que vai ser bem fácil essa partida. Ó, tsunami, toma, vai cair fora da arena. Caiu fora da arena, morreu, time, cê é louco. Mais uma killzinha ali. Mais um tsunami, deixa eu ver se eu tiro ele dali. GG. Vamos tentar pegar o próximo. Cara, o dano dele é muito alto. Mesmo assim, eu não sou fã, então fã de jogar com ele. Caraca, mano, ele tá bravão aqui, hein. Caraca, eu mandei pra longe. Mano, só tá com 200. 230 ali. Ah, mano, mandei pro tsunami, mas não deu. Aí, time, morri. O que que acontece? Eu escolho outro oponente ou espero o cara que eu tô jogando voltar. Escolho outro jogador, na verdade. Cara, eu espero o cara que eu tava jogando voltar a vida pra mim usar ele novamente. Mas eu gosto muito dela, time. Agora é só destruir aquela base central ali, ó. Puxadorzinho. Pá. Vamos aqui pra cima. Esse jogo foi suave, time, ó. Vapo. Levamos aqui a primeira partida sem muita dificuldade, mano. Esse foi bem tranquilo. Galera. Um jogo muito top. Esmagado com sucesso. Caraca, nove kills na sequência. Mano, jogamos muito, sério. Eu dei um corte no vídeo, por quê? Porque entrou o comercial. Vocês vão ver que cada partida que tu joga, cada baú que tu abre, acaba vindo algum comercialzinho. Mas, time, Frag Pro Shooter realmente é muito top, é bem da hora de você estar jogando. Você tem algumas missões, você consegue entrar em equipe e você tem vários e vários personagens. Então, família, se a gente conseguir bater aí 10 likezão, família, logo de cara, eu já trago o próximo vídeo com esse personagem aqui, o Fragman, família. Eu já quero jogar com ele, ele é muito top. Já trago aí pra vocês. Se vocês curtirem, a gente vai trazendo aí nível por nível, arena por arena aqui no canal do Shark pra vocês. Então, galera, já compartilha muito aí esse vídeo. Deixa aquele likezão insano. Bora que bora pra gente conseguir bater 10, 20 likes. Depende aí, e subindo cada vez mais que o jogo realmente é top. Shark, dá pra jogar em equipe? Galera, eu não sei ainda. Eu tô começando a jogar. Tem duelo, tem 2v2. Eu acho que provavelmente dá pra jogar com equipe, tá? Mas eu ainda tô aprendendo. Então, galera, compartilha muito esse vídeo e vem jogar com o Shark aqui também. Tem na Play Store. Então, o jogo realmente é top. Família, é mobile e é leve. Galera, curtiu? Deixa aquele likezão insano. Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família Shark. Bora que bora. Valeu, família. É nóis. E fui.